Música 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Vamos lá, 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 vamos Ok, então a gente vai fazer o E major. Ok, e bem, nós vamos utilizar o E tarot na música. Como essa, na primeira parte, a introdução, o E minor. Introdução e o E minor. Ok, nós vamos fazer isso na introdução. Ok, então a gente vai fazer isso na introdução. Ok, então a gente vai fazer o E major, mas apenas nós vamos fazer o 6ª. 6ª. Ok, e bem, nós vamos fazer o 5ª. E bem, nós vamos fazer o 4ª. E bem, nós vamos fazer o 1ª e vamos fazer o 4ª. Ok, 6ª. 5ª. 5ª. 1ª. Ok, então a gente vai fazer o 2ª. Eu faço 3ª. E aí eu faço 5ª. 6ª. Ok, 2ª. 3ª. 5ª. E aí eu faço 1ª. 6ª. 2ª. 5ª. 6ª. Ok, 2ª. 5ª. 1ª. 6ª. Só que lá, nós vamos fazer a liação com isso. Ok, nós vamos fazer o 2ª avec o 3ª. E aí eu faço 1ª. E aí eu faço 1ª. E aí eu faço 1ª. E aí eu faço 5ª. E aí eu faço 1ª. 5ª. E aí eu faço 1ª. E aí eu faço 1ª. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu ajouto a outra nota. Eu vou fazer a liaça, e eu vou fazer a liaça lá. Ok, agora eu vou fazer a outra nota. Ok, eu vou fazer a slide sobre a 2 com a 3. Ok, slide sobre a 2 com a 3. E aí eu vou fazer a 6. Ok. E aí eu vou fazer a 5. E aí eu vou fazer a 2, 1, 5, 4. Ok. Ok. Ok, eu vou fazer a clé para todos lá. Eu vou fazer a slide sobre a 2 com a 3. Ok. E aí eu vou fazer a 6. Ok. 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 2, 3, 6, 5, 2, 1, 5, 4. E aí eu vou fazer a 1, 5, 1, ok. E aí eu vou fazer a 1, 5, 5, 5, 4. Ok. 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 E aí eu vou fazer a 1, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8. Eu vou fazer isso com a música, então eu gosto de fazer isso. Na primeira parte, na segunda parte. Eu vou fazer isso com a música, então eu vou fazer isso com a música, então eu vou fazer isso com a música. Eu vou fazer isso com a música. 2, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 5, ok? 4, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 5, 4, 1, 4, 3, 6, 2, 5, 7, ok? Par exemplo, 7, ou bien m'da diz 7, ou bien 7 BK, ok? Zadio BK li, 7 la ou konnesse ki sa li, se do jes, ok? Ou vin fel naturel, zame zi, c'est BK li annule e, Zadio BK li, 7 la ou konnesse ki sa li, se do jes, ok? Ma m'da diz 8 la ou konnesse ki sa li, se do jes, ok? Oui, prend tout seigneur Oui, prend tout seigneur Entre tes mains J'abandonne tout seigneur Ok Oui, prend tout seigneur Oui, prend tout seigneur Ok, la 6 3, 6, 5, 2, 1, 5, 4 4, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 5, ok? 4, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 5, 4, 1, 5, 3, 6 Ok? La m'fè 3, 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 6, 6, 6, 6, 7 E aí eu vou fazer 7, e aí eu vou fazer 3, 4, e aí eu vou fazer 2, 3, 4, 2, 5, 6, 2, 5, 1, ok? E aí eu vou fazer 3, 4, 5, 6, 1, ok? Ok, Kounia la mga de jouer a música net e vi na boi Tout Samtotel. Ok, Kounia la mga de jouer a música net e vi na boi Viva 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 a música net e vi na boi E aí